Nós retornamos com a sua programação de animes. Eu adoro animes. E você, Shadow? Sonic, aquilo é qualquer coisa menos um anime. Como assim, Shadow? Olha lá, tem o Gio, tem o Jojo, é um anime. Aquilo não é um anime, Sonic. Aquilo é heresia. Tanto faz, Shadow. Não tem nada pra gente fazer. A gente não pode sair de casa, a gente tem que ficar em casa como um bom menino assistindo anime. E estudando. Eu não conheço esse verbo, Shadow. E fique quieto. Esse verbo não existe nessa casa. Ok. Agora eu vou pro banheiro, por falta de roteiro. Tchau. Ok, então. Pelo menos esse anime me distrai. E agora começaremos com a nossa programação latina de animes. Pero que é? Uso, Uso. Ele de ódio. Oh, meu Deus. Duas horas depois... Uh! Essa foi uma das boas. Bem, hora de voltar pros meus animes. E aí, Shadow, beleza? Oh, meu Deus. Shadow, por que você tá fazendo isso? Sonic, eu posso explicar. Eu juro. Shadow, qual o motivo disso? Eu sou americano. Shadow, eu sou americano. Que? Olhe pra você, Shadow. Olhe pra você. Eu assisti um El anime. E lá estava passando El Jojo. E eu gostei. Eu sou americano. Eu sou americano. O que? Shadow, o que passa nessa cabeça de plástico? Com certeza não é um cérebro. Que, meu Deus, eu não estou conseguindo improvisar pra alongar o vídeo e você vem com essa. Mas isso ajuda a alongar o vídeo a um assunto diferente do tema. Eu gosto de qualquer tipo de comida como qualquer pessoa gostaria, seu racista. Que comida típica da sua nação você gosta? Você está assumindo que eu gosto da comida da minha nação só porque eu sou dela? Shadow, Shadow, isso não tá no roteiro, cara. Sério, sério, sério. Para com isso, para com isso, cara. A gente tem que continuar, tem que terminar o vídeo. Já tá ficando chato. Burrito, senhor? Sim, isso. Burrito, bonito, bonito. Burrito, bonito, boa. E que tipo de burrito? Eu quero um burrito picante. Certo. Um burrito picante para o senhor. Foca. Troca. Ok. Eu vou fazer um pra você agora, certo? Certo. Ok. Hora de preparar o burrito. Mas como eu não tenho dedos, não vai ser eu que vou estar fazendo. Eu sou o Sonic Gear, vou fazer o burrito logo. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Brinca queijo. Vai ser. Pau! Pau! Ah, que fofinho! Lixo! Pau! Beleza, não tem como preparar burrito, então vamos fazer com o pau, porque é crise. Uh! Não tem amigo, eles disseram. Faça vídeo com bonecos, eles disseram. Eu estou muito sozinho. Para fazer um pau, você vai ter que precisar de um pau. Mas você pensa, burrito não é aquele troço enrolado? Então... Fora! Eu nem vou precisar de uma faca para soltar o pulso, porque eu sou o Elkantico Emo. Eu escuto o resultado. Tá aqui o pão, finge que é um burrito. Usa sua imaginação e finge que tem amigos também. Esse vídeo não tem muita criatividade, né? Desculpa. O que é que tem a ver com o roteiro? Eu só estou querendo alongar o vídeo. Então, é você enche de pimenta. Enche mesmo porque... Eu estou a fim de estragar o meu ânus. Então, você pega o resto de queijo que sobrou, guarda no pacotinho, enrola e insira no... Mas você está pensando, isso não é um burrito aqui? Está faltando uns ingredientes? Isso mesmo. Coloca um... O que falta em um burrito? Eu não sei. Ah... Calera! Dá coisas gratis, por favor. Adoro o seu macarrão. Tá bom. Olha como está ficando gostoso. Está ficando muito gostoso. O seu ar vai cair da mesa. Eu vou ser processado por estupro. Ai! Você pega isso daqui... Ketchup, né? Ketchup é gostoso. Ketchup é delicioso. Como diria meu amigo, isso é coisa de comunista. Haha, vermelho. Então. Putz, gozei. Isso é um burrito Olá Shadow, eu cheguei com seu burrito Olá Shadow, eu cheguei com seu burrito Sonic, isso é um pão Como burrito, Shadow Bom apetite Ficou muito bom Fiz especialmente para você Meu amigo latino-americano Eu sei que você vai adorar Bueno, bueno Então, gostou Shadow? Gostou? É nisso que dá bancar o estereótipo, Shadow Seja você mesmo Essa é a lição do episódio Bom, isso mesmo, eu corri para a quarentena Só que não é essa camisa do meu É nisso Itadakimasu!